Sinta que eu encontro você, não consigo esconder Essa vontade de te ter, e você quer me ter Eu não quero transar em vão, eu quero seu coração Não consigo só te olhar, eu quero te pegar Você é tudo que eu sempre quis A mina perfeita que Deus fez pra mim Morena, morena, linda, linda, linda Quero tirar toda a sua roupa Vencer a dona, 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 dona da porra toda Morena quando eu te vi, sentia um forte frenesi Um estado onde eu, já não respondia por mim Não queria que nada, cortasse essa brisa Procurei um lugar, parecido com Ibiza Eu nunca gostei de trap, mas depois que eu conheci você Vejo um mundo novo, diferente, fiz esse trap pra você Pô, tu me fez eu mudar, os pensamentos, os sentimentos Minha cabeça tá virada, não sei o que fazer Eu quero só você Vem comigo escrever Dona, 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 dona da porra toda Morena, linda, 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 linda Quero tirar toda a sua roupa Vem ser a dona, 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 dona da porra toda Tchau, 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 tchau E aí